E aí gente tudo certinho por aqui mais um vídeo de subnautica para vocês e agora eu estou com o meu cortador. Bom, eu estou gravando esse vídeo na sequência do vídeo anterior e simplesmente vim aqui até o nosso patetinho e peguei o nosso soldador. Pronto, agora vamos poder cortar aquela porta. Deixei algumas coisas ali, pelo menos liberei um pouquinho de espaço no inventário. Lembrando que temos ainda três nutriens e dois first shade. Eu vou comer um nutrien agora, tá? Vamos com comida cheia. Água tem mais no caminho, eu estou levando mais dois. O extintor está meia boca, mas acho que dá para a gente chegar. Vida, a gente está mais ou menos. Vamos fazer o seguinte, vamos levar mais um kit que já vimos que tudo cai na nossa cabeça, né? Já vimos que tudo cai na nossa... Ih, tem Siri. Ih, tem Siri aqui. Tá, peraí, peraí. Peraí. Tum. Tá, ele está vindo na minha direção. Corre, 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 corre. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos, eu vou tentar fugir desses bichos para gastar o mínimo possível de recurso, tá? Tem caixas que eu ainda não peguei. Vou ver conforme for. Eu vou deixar aberta todas que eu já peguei. Ah! Sai. Aí é mais fácil para a gente saber como está. Ah, está caindo Siri. Show! Está chovendo Siri na minha cabeça. Alguém está fechando minhas caixas, pô. Aí, aí, aí é ruim. Ah, ó. Tanto lugar para cair, o troço cai justo na minha cabeça. Não, não, não. Aí, não. Aí, não. Tá, assim. Para mim, subir de volta lá foi bem de boa, tá? Na verdade, não foi bem de boa. Eu apanhei um pouquinho, mas se eu for pelo cantinho, eu consegui subir bem tranquilo. Eu tentei subir pelo meio, não teve canto. Aí, eu tentei subir pelo canto, não foi. Eu subi de novo e consegui. Então, tem como subir pelo... Eu tinha apagado, tu. Será que isso aqui não dura muito tempo? Deixa eu tentar vir pelo cantinho, se eu consigo passar. Consigo. Tá. Vamos guardar esse extintor, porque vai saber, né? Vai saber. Pode ser que tenha mais coisa no caminho que a gente precise. Tá. Aqui a gente fez. Não escaneei isso aqui ainda, por causa de espaço no inventário. Tem... Tá. Uma coisa por vez. Na volta, a gente vê aqui, ó. Na volta, a gente vê. Sabemos que tem um lugar lá para a gente ainda entrar. O que que eu... Aqui é a... Tá. Beleza. Aqui é a carga B. Tá. Ó, alguém tá fechando minhas caixas. Aí, eu não sei o que que eu já peguei, o que eu não peguei. Mas, assim, ó. Aqui, eu tentei e... Por esse canto, não vim pelo canto de lá, eu consegui subir. Acredito que qualquer um dos dois, se eu tiver no lugar certo, eu consigo andar. Então, é bem... Ah, Baiter. Baiter. Não, eu não gosto de Baiter. Eu já falei isso no vídeo passado. Mas eu falo de novo. Ó, nutriei. Tá. Eu falo de novo nesse. Eu não gosto de Baiter. Baiter é muito chato. O bicho dos infernos, lazarento. Vem pra cá. Tá. Vamos soldar essa parte. Ah, agora a gente já tem o cortador. Tá, Baiter. Bota ele aqui no lugar do meu Welder. Bota no 4. Vamos lá. Vamos cortar isso aqui. Vamos cortar isso aqui. 93, 96, 98. Foi! Tá, respira. Mas, pelo menos, tem lugar pra respirar, né? Pelo menos, tem lugar pra respirar. Tá, o que nós temos aqui? Destroços. Medkit. Vamos já usar o medkit? Vamos. Tá, vamos deixar a água chegar nos 60, que essa água aqui vale 40. Fome, nós estamos de boa. Tá, isso aqui tudo eu já peguei. PDA. Aurora, auxiliar, missão. PDA, data. Tá. Aurora, bateria. Bateria e água. Pra um bem. Pra um bem, pra um bem. É tudo que a gente precisa. Container, bateria. Pra um bem, pra um bem. O, 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 o. Eu falei, ó. Extintor de incêndio. Tá. Vamos ver os logs. O que que é data bank? Tá, deixa lá. Depois a gente vê isso com calma. Tá, agora eu vou ter que... Deixa eu ver o seguinte. 5. Apaga isso aqui daqui. Apaga isso aqui. Vamos. Ah, tá. Eu tenho que soldar. Então, soldador de novo. Ah, vai pro 4. Vamos reparar isso aqui. Como é que tá a minha bateria? 43. Bom, bateria agora a gente tem muito. Se eu soubesse tanta bateria, não teria nem trazido bateria. Ah, garoto. Olha isso. Chegamos. 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 Tá. Vamos ver aqui, ó. Ó, container. Ó. Como é que é todo espaço? Tem dois espaços ainda. Vamos pegar, vamos pegar. Vamos pegar que essas coisas aqui são caras de se fazer, ó. Duas power cell. Tá. Eu tenho que escanear isso aqui. Ah, dois. Oh, 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 oh. Musiquinha. Musiquinha da vitória. Musiquinha da vitória. Ah, vamos lá, vamos lá. Pra um suíte. Opa. Até cair na água. Sobe, sobe, sobe. Vamos. Escaneia. O último pedaço. Conseguimos, gente. Conseguimos. Completo o nosso pra um suíte. Que dê ele. Tá aqui. Alumínio, ácido, crystal, plastil, ingot, urânio e lubrificante. Tá. Conseguimos. Isso é o importante. O que mais tem aqui, ó? Tem mais um monte, ó. Aqui tem todos os... O problema é que eu não vou escanear isso agora. Porque assim, isso me daria mais titânio, tá? E... Eu não tenho mais espaço. Eu não tenho mais espaço pra carregar. Pra um suíte fragment. Tem... Vamos tentar subir aqui. Tô com medo daquilo. Apaga. Vamos, apaga. Eu não subo? Não me deixa subir? Apaga isso aqui. Eu não subo. Eu não me deixa subir lá. Ah. Eu queria ver o que tem lá em cima. Ó, tem uma portinha lá. Mas eu tenho que subir lá. Por onde será que eu subo? Vamos... Vamos tentar dar a volta aqui. Não, mas aqui eu também não subo. Ó. Não subo. Até subo. Só que isso aqui é... Ai, meu Deus. Socorro. Júnior. Júnior. O que que tu tá fazendo, cara? Tá. Ah. Inventário e fogo. Living quarters. Paga. Tá. O problema é o seguinte. Ah. Meu extintor já tá indo pro saco. Ah. Garrafa de bebida. Open supply. Tá. Vamos fazer o seguinte. Vamos beber uma água. Tá. Ah. Ó. Ele tem um magic kit. Tá. Isso aqui tudo eu já tenho. Vending machine. Cadeira. Mesinha. Uou. Ó. Tem mais uma porta aqui que tá fechada. Tá. Não tenho acesso a ela. Tá. Mas tem mais um extintor. Tá. Então vamos tocar fora o nosso extintor. Pega extintor novo. Opa. Ah. Eu quero esse quadro. Tá. A cadeira já foi. Ah. Ó. PDA. Tá. Eu vou depois olhar com calma todos esses PDAs. E ver se tem alguma informação que é útil pra gente. Ah. Lá não. Aqui. O que que tem? Inventário cheio. Ah. Isso aqui deve ser comida, tá? Porque tá sem textura. Então deixa eu fazer um teste. Vamos usar o magic kit. Tem outro lá. E vamos comer um. Ah. É. Nutrien. É comida. Tá. Então a gente já sabe que... Tá. Eu não vou pegar isso aqui. Porque vai que a gente passa a vir a usar isso aqui depois, né? É grande isso, gente. Ó. Ah. Cama de solteiro. Cama de solteiro. Cama de solteiro nós não temos. Nós temos cama de casal. Mais uma cama pra gente. Tá. Aqui eu não faço. Ali é aquelas malitinhas que não servem pra nada. Aqui tem mais... Ih, isso aqui dá choque. Isso aqui dá choque. Deixa eu fazer o seguinte. Passa correndo. Uhuhuhu. Tá. Aqui tem código. Mas não tem código aqui no nosso log. Deixa eu ver uma coisinha. Ah. Cargo B. É, eu não achei código nesses troços. Tá. Vamos fazer o seguinte. A gente viu que tem mais coisa pra gente poder explorar aqui nessa parte dos quartos. Tem quarto com senha. Tem um monte de comida que a gente pode vir pegar e deixar guardado pra gente. E tem mais PDAs. Toma. Relationship. Contract. Ó, tem mais um pôster aqui. Pega. Tá. Vou fazer o seguinte. Eu não vou explorar isso aqui, tá? Vamos deixar isso pra um outro episódio. A gente vem aqui e explora esses quartos. Fica em cima do negócio dos prongs. Aí nós viemos aqui com calma. E a gente faz tudo isso. Agora a gente tem que voltar. Meu Deus. Vamos, vamos lá. Vamos lá porque o caminho ainda é longo. Deixa eu ver se eu me lembro. A gente vira pra cá. Aqui a gente afunda. Ah. Aqui a salinha aquela que a gente pegou os negocinhos. Tem mais uma porta aqui. Mas aqui não tem nada que eu possa fazer com essa porta. Ó, tem mais um PDA aqui. Pega o PDA. Switch Offer. Ó. Bateria. Não consigo pegar a bateria. Ah. Tá. Já tá num ponto. Ó. Bateria é importante pra mim, tá? O Fush Aid. Solta. O Fush Aid eu fabrico lá no meu negócio. E bateria sai mais caro pra fazer. Então vamos levar a bateria. Bateria é bom. Qual a coisa... Eu acho que isso aqui não dá de spawn, tá? Eu acho que isso aqui fica. E caso a gente passe aqui mais pra frente, ele vai continuar lá. Ah. Tá. A gente viu que tinha biters aqui embaixo. Mas não tem mais nada pra cá. Ah. Não. Tá. Pra sair aqui, ó. Eu vim aqui pelo cantinho. Ah. E eu consegui subir. Tá. De boa. Tá. Tranquilo. Opa. Tá chovendo meteoro aqui dentro. Vamos voltar lá pra nossa base. Vamos acabar o vídeo fazendo o nosso... O nosso... Prão. Vamos. Eu acho que não precisa de tanto recurso assim. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos dar aquele cortezinho. Vamos até a nossa base. E vamos terminar esse vídeo fazendo, finalmente, o nosso andador. Uou! Uou! Pronto. Organizei mais ou menos as coisas. Vamos dar uma olhadinha aqui. No que que a gente vai precisar pra fazer o nosso... Prown. Dois óxidos de alumínio. Dois plastil. Dois urânio. E dois lubrificante. Então, assim... Vamos por partes. Vamos por partes. Como já diria Jack. Alumínio. Um, dois. Beleza. Plastil. Eu preciso de lítio. Então, um, dois. E a gente pega duas barras de titânio. E a gente faz o plastil aqui. Material básico. Plastil. Um. E dois. O combustível lá, eu nunca fiz, tá? É a primeira vez. Até tem que ver como se faz o negócio do... Do titânio. Não é titânio. Do urânio. Deixa eu ver. Material básico. Advanced. Benzino. Urânio, tá? Eu preciso de três uranite. Tá. Eu tenho seis. Eu tenho. Eu trouxe bastante da outra vez de lá. Que mais eu preciso? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Lubrificante. Dois. Eu tenho um lubrificante aqui, se eu não me engano. É. Vamos colher. Eu tenho lubrificante aqui embaixo. Vamos ver se já tem a sementinha. Tem. Aí é bom, ó. A gente pega aqui em casa mesmo. Um. Dois. Três. Pronto. Aí a gente consegue já fazer mais um lubrificante aqui. Pimba. Recursos. Material básico. Lubrificante. Tá. E vai ficar faltando os dois urânios. Então, peraí. Vamos por partes. Eu acho que pra ter urânio, eu tenho que estar com a armadura completa de radiação. Mas eu tô. Então, é de boa. Espero que não dê zica aqui. Ai, ai, ai. Eu acho que tá aqui. É. Um, dois, três, quatro, cinco, seis uranite. Fabricator. Recursos. Avançado. Urânio. Um. Dois. Ó. Ó o barulho de radiação. Ó o barulho de radiação. Tá. Agora eu tô completo? Agora eu tô completo. Então, vamos subir. Vamos subir. Vamos subir. Ah. Sobe, sobe, sobe. Cadê meu fabricante de veículos? Tá lá no outro lado. Tá. Vem que vai ser hoje, gente. Vai ser hoje que nós vamos conseguir fazer o nosso Prown. Nem acredito. Tá. Ah. Não vai cair em cima do meu submarino, né? Tá. Deixa eu fazer o seguinte. Vamos tirar o submarino daqui. Pra deixar um espaço maior. Vamos pra cá. Venha. Tá. Ah. Vem pra cá. Traz ele bem aqui pra frente. Uou, uou, uou. Não, não vamos bater. Não vamos bater. Não vamos bater. Tá de boa. Tá de boa. Deixa aqui. Deixa aqui. Ah, outra coisa que eu vi que o Mar falou. Eu já tinha visto isso aqui, essa pastinha. Na verdade, é uma pastinha. São as câmeras. Eu tenho três câmeras. Tem a câmera 1, a câmera 2, que fica em cima, e a câmera 3, que fica atrás, no motor. Então, a gente pode também manobrar o nosso submarino pelas câmeras. Isso aqui, com certeza. O que é aquilo? Ah, eu acho que ele não deve estar renderizando o... Não, mas tem um módulo lá. Não, ué. Fique aquilo. Tá, já botei pra cá. Deixa eu dar uma olhadinha. Fiquei curioso agora. Fiquei curioso. É só bug de render? Tava aqui embaixo da sala de radar. É só bug de render. Ou ele tá pegando o troço que tá lá atrás. Tá. Tudo bem. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Finalmente. Consegui todas as peças e todos os materiais. Vamos entrar aqui. Veículo bem. A gente clica aqui. Prown. Drones. Trabalhem. Trabalhem pra fazer o nosso andador. Olha lá que legal. Gente, agora a gente vai ter um Prown Suit. Show de bola. Tá, lembrando. Eu já tenho todos os upgrades e vai cair, vai cair. E vamos em busca dele. Vamos em busca dele. Entra aqui, entra aqui, entra aqui que eu tô curioso pra ver isso. Obrigado. Uou. Olha só. Olha que massa. Gente. Gente do céu. Conseguimos a nossa Prown Suit. Eu até vou deixar isso aqui, ó. Pra mim poder ficar vendo quando eu quiser. Bem do nosso ladinho. Tá. Eu sei que eu posso colocar lá pra carregar a bateria. Pra personalizar. Sim. Mas a ideia é a gente fazer mais uma garagem aqui. Pra gente poder deixar ele do lado da nossa casa. Tá. Olha que bonitinho. Gente. Muito massa. Muito massa. Tá. Fica aqui. Até merece um print pra fazer a Thumb. Eu vou fazer a nossa Thumbzinha bem bonita aqui. Mas tá aí. Prown. Feito. Episódio que vem. A gente vai brincar um pouquinho com ele. Vamos ver como funcionam os upgrades. E vamos construir a nossa garagem. Tchau. Tchau. Por hoje era isso. Então ficamos por aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo. Like favorito sempre. E tchau, tchau. 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 Tchau.